Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta e mais um vídeo especial com um convidado especial pra falar sobre uma coisa que todos nós amamos muito que é lore, historinhas, historietas, contos, artigos, entre outros. E pra isso chamei o especialista, o cara que, porra, graças a ele eu estou sabendo de tudo que aconteceu em Kamigawa e Nova Capena. Porque se não fosse um formato for fun, sais, honestamente eu não sei se eu teria coragem pra ler aqueles artigos lá não. Tipo, é muita preguiça, cara. Ler inglês ainda é possível. Eu ouço muito isso, que a galera fala assim Cara, tem que parar, ler inglês e às vezes eu não entendo e tal. Não, e convenhamos, a sua didática, eu falo muito isso pras pessoas, né? A sua didática de professor ajuda muito a consumir, né? Aquela meia hora, uma hora de conteúdo ali como se fosse realmente uma aula, um audiobook, sei lá, cara. É muito bom isso, né? Eu fiz faculdade pública, tô devolvendo pra sociedade como, né? Fazendo vídeo de Lorde Magic, né? Ah, maravilhoso. Mas, ó, só pra avisar pra galera que esse vídeo aqui é um vídeo feito em parceria com o pessoal da Liga Magic, o maior site de marketplace do Brasil, que inclusive também faz parceria com o Rafa, né, Rafa? Liga Magic, um beijo. É isso, queria agradecer muito à Liga Magic. Então, você... Hoje vai ser um jabá diferenciado. Você que tá assistindo a gente, né? Que quer fazer suas compras aí de nova capena, ainda não comprou, seja, né, deck, seja o seu comando, seja a sua carta avulsa, enfim, entra lá no site, LigaMagic.com.br e você pode, né, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom pra participar de um sorteio. E aí você pode usar o nosso código aqui pra o quê? Pra dobrar o valor das suas contas. O meu código é o Planinalto. O teu código é qual? For Fun. Aí, tá fácil, tá fácil. Planinalto ou For Fun? O que você lembrar, joga lá pra finalizar a sua compra, você dobra o valor. Então, comprou 100 reais, jogou o nosso código, tá valendo 200, então tá ganhando dois cupons. E boa sorte, esse mês aí a gente tem 80 kits de pré-release de nova capena. Então, se você ganhar, né, com o nosso código, eu quero ver você depois indo agradecer nesse vídeo ou nos vídeos lá do Rafa, beleza? E assim também, ó, comprei ali uma comprinha de 30, uma comprinha de 20, qualquer compra dobra. Então, aqui vira 60, de 20 vira 40, já junta 100, já dá um cupom, porque a soma é feita no fim do mês. É isso. Então, usem o cupom pra qualquer compra, não só pras compras caras. É isso, perfeito, maravilhoso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, assunto principal desse vídeo. A gente já fez um vídeo antes, rapaziada, sobre o pano de fundo, né, das histórias atuais do Magic, né? Novamente, se você quiser acompanhar, se você perdeu aí os últimos lançamentos de histórias, né, da linha principal do Magic, lá no canal do Rafa, o formato ForFan, você vai conseguir acompanhar tudo o que você teve, né? Eu, particularmente, tô acompanhando bastante desde Kamigawa, porque ali em Kamigawa houve alguns plots, algumas novidades que me interessaram muito, que é a vinda, né, a volta desse perigo, né, multiplanar que são os frexianos, né, Rafa? A gente tinha uma teoria antes, agora é algo que tá dado, né, algo que tá confirmado que é essa futura guerra contra o Firex, isso vai acontecer. Isso. E aí, esse vídeo aqui, basicamente, a gente vai fazer um resumo, né, da história de Nova Capena, vai linkar com o que aconteceu em Kamigawa e aí, obviamente, fazer mais teorias pro futuro. Então, se você ainda não viu a Lore de Nova Capena, não viu a Lore de Kamigawa, vale a pena dar uma assistida nesses vídeos do Rafa, mas se quiser ver aqui, a gente vai fazer um resumo, né, breve. Obviamente, não vai ter os detalhes, então, eu aconselho que vocês realmente assistam os vídeos, né, de Kamigawa e Nova Capena. E também assistam outro vídeo que a gente fez de resumo também lá de Kamigawa, que tá aqui no canal, que vai ser interessante. Mas vamos lá. Nova Capena é esse plano, né, é diferente, primeira vez que a gente visita ele. Na verdade, sim, Nova Capena não é um plano, né, pra começar. É uma cidade, ruas de Nova Capena, é um lugar dentro de um plano que a gente não sabe ainda qual que é. Isso mesmo? É, isso acontece em algumas coleções, né, tipo Strixhaven, é uma faculdade dentro daquele plano de Arcavios. Exalan é um continente dentro do mundo que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe que tem dois, tem Exalan e Torrezon. Então, de vez em quando, eles fazem isso. Então, Nova Capena é uma cidade que existe naquele plano, que é amplamente chamado de Velha Capena, num geral, né, não dá pra saber se no resto daquele mundo existem outras cidades sobreviventes, se alguém mais sobrou além daquele pequeno grupamento de seres vivos ali. Então, tudo isso é meio que... Assim, eu vejo muito Capena numa pegada muito próxima de Amonquete, né? Teve um evento cataclísmico ali, apocalíptico, que fez com que um grupo de pessoas ficassem numa cidade única, mas Amonquete estava presa dentro de uma ideia de ritual, uma ideia ali semi-religiosa, né? Que era uma deturpação que o Nicobolas fez com aqueles deuses pra que eles continuassem fazendo os planos dele, né? Pra que ele chegasse lá e dominasse. Em Capena isso não existiu. Em Capena, né, a gente teve esse cataclisma que foi essa guerra contra antigos feirexianos, né? E pra deixar bem claro, pessoal, são feirexianos antigões mesmo, os mesmos feirexianos que um dia serviram a Yelg Moth. A gente não sabe como que isso se deu. Se eles chegaram há milênios de atrás e foram ficando, se eles entraram numa das muitas fendas temporais e acabaram parando ali de alguma forma, como eles chegaram e por que que eles estavam ali, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que até uns 30, 40 anos atrás existiu essa guerra contra feirexianos e os sobreviventes se juntaram nessa cidade que foi se desenvolvendo por si própria. E também tem uma barreira mágica, mas é algo muito mais tênue, né? Não é algo tão físico e tocável quanto era a Rekma lá em Amonkete. Perfeito. Agora, uma coisa, né? Pra gente se situar um pouco, né? Nas histórias. Firexia, a guerra firexiana, aquela guerra lá antigona de Ursa que ainda tinha o Yag Moth, isso foi há séculos atrás, né? Há milênios. 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 Enfim. Porque assim, quando o Ursa morre, ainda leva acho que uns mil... Eu posso ter errado, mas assim, se eu não me engano, é mais ou menos uns mil anos até a gente chegar no ponto da emenda. Aham. Porque tem ali o Ursa tal e o Yag Moth é detonado, o Gerard vai lá, mata ele, usam lá a arma da coalizão, como é que era o nome do... Eles juntam lá, aquele monte de cacareco lá que o Ursa faz. Era o Silex, não? Não, o Silex foi antes, né? Que o Ursa usou. Mas enfim, é o legado, as armas do legado. As armas do legado dão um tirambasso no Yag Moth, mata o Yag Moth, beleza, derrotamos o Fire X. Só que o mundo fica na merda, ele vai se reconstruindo, é dali pra frente ainda a gente vai ter todo aquele arco de história de otaria, né? O Kamal, a Jéssica e tal, vai passar tudo aquilo até que a gente... A Kabbala depois, né? Isso, a Kabbala. Tudo isso vai acontecer nesse milênio que vai passando, carona. Nossa. Tudo isso. Até que chega um ponto que temos ali o problema das fendas temporais, que é onde vai ter todo o processo de vários personagens envolvidos, Nicobolas, Teferi, a própria Freialise, né? Esses nomes um pouco mais conhecidos, que vão ali se envolver nisso pra fechar essas fendas temporais e é onde ocorre a emenda. A gente tem esse grande nerf nos planinaldos, que deixam de ser, né? Deuses, né? Deuses, criadores e destruidores de mundos pra simples magos, guerreiros e pessoas comuns que conseguem viajar de um lugar pro outro. Isso é basicamente a que foi na altação hoje, né? Sim. Então, esses ferexianos, eles estão lá tipo mil anos atrás, muito tempo atrás. Só que, porém, todavia, entretanto, a gente sabe de dois pontos. Primeiro, rolava muito essa questão dos bolsões de tempo, né? Então, por exemplo, lá na ilha de tolaria, né? Que tem a academia tolariana e tal, quando o carne ele volta no tempo, tem toda a treta de que aquele cara, o Carrick, que era o filho de Ogmoth, ele fica preso num dos bolsões temporais enquanto o Tefere também. O Tefere, ele fica num bolsão de tempo muito lento. Então, ele fica pegando fogo, assim, um segundo é tipo um ano do fogo começando a queimar ele. Tanto que ele não morre porque dá tempo de resgatar. O Carrick fica preso numa bolha de tempo rápido. Então, ele consegue construir um micro-império ferriciano ali gigantesco pra invadir tolaria. E é por isso que daí o pai da Hannah vai lá e explode tudo naquela obliterar, né? Então, a gente sabe que esse tipo de diferenciação de passagem de tempo existiu. Eu tenho a teoria que talvez em algum momento esses ferricianos tenham ido pra Capena de alguma forma e ficado presos em alguma parada dessa, ou então primeiro ficado preso e depois ido pra Capena. e é por isso que esses ferricianos desse padrão antigo possam ter estado lá. Ou a gente sabe que o carne saiu viajando pelo multiverso deixando cair óleo em vários lugares e esse óleo pode ter gerado uma nova infecção ferriciana que enquanto em nova em nova Firex, né? Mihodin se criou esse novo tipo de ferriciano talvez lá tenha sido algo mais próximo dos ferricianos antigos, né? A Wizards disse que são ferricianos antigos ponto. Então, eu acho que... Deu mais detalhes, né? Isso abre abre precedentes abre vários precedentes, né? Pra gente ter coisas assim bizarras e histórias muito loucas em planos próximos. Mas assim só pra gente aí vamos... Porque isso aí já alinca com coisas pro futuro mas só pra gente continuar resumindo um pouco da história de Nova Capena Então, eles têm essa história de que eles são um povo ali uma região uma cidade é uma coleção muito baseada ali no visual dos anos 20, né? Tem um movimento artístico que é o Art Deco que é também uma inspiração muito grande até pras ilustrações pras artes tem artes alternativas na coleção que são bem voltadas pra esse movimento e o plot a linha principal é houve uma uma luta contra esses firexianos onde os anjos do plano fizeram uma aliança com os demônios do plano pra lutar contra esses firexianos só que nessa brincadeira os anjos em tese foram todos destruídos conseguiram vencer a guerra mas quem ficou de boa vivo e vivendo a vida legal sendo dono ali de Capena foram os demônios basicamente isso mais ou menos assim ainda tem um detalhe que assim os verdadeiros arquidemônios também desapareceram né quem sobra ali são meio que os asseclas deles porque tipo assim os anjos eles tomaram a linha de frente Capena era um plano dominária castelo cavaleiro mar rei muita coisa e aí eles vão parar em Nova Capena depois os anjos fazem essa linha de frente eles viram que não estavam dando conta eles chegam nos arquidemônios e falam o seguinte ó a gente tem que deixar nossas tretas de lado porque não vai sobrar ninguém esses caras são realmente fortes a gente tem que se unir os demônios falaram assim beleza vamos nessa quando os anjos viram as costas eles prendem os anjos naquelas estátuas agora a gente já sabe né e aí começam a extrair a essência desses anjos né pra transformar isso numa espécie de sei lá um super um super energético uma bomba ali sei lá e aí usam isso pra derrotar os felixianos e eles derrotam só que a gente sabe que esses demônios também desaparecem a gente não sabe se morreram na luta né tipo em algum momento os demônios falaram não beleza a gente vai realmente tem que ter que lutar porque senão não vai sobrar nada e eles de alguma forma se comprometem com aquilo não sabemos se morremos se desapareceu o que aconteceu mas eles vão e aí quem sobra esses cinco chefes das famílias são pessoas né por exemplo o Jetmir ele era um grande druida o Xander ele era um artista a Rafine né a esfinge ela era uma maga ela era uma esfinge muito conceituada naquele antigo reino a Zia Thor era um dos grandes dragões né que inclusive diz na lore dela que ela foi chamada de traidora dos dragões porque os dragões entraram nessa guerra também e todos morreram só sobrou ela então tem toda essa pegada assim né de eles aceitarem esse acordo com os arquidemônios pra eles eles fizeram assim era pra eles ser meio que os caseiros os demônios falaram ó cuida disso aí enquanto a gente vai lá lutar a guerra porque se vocês for vocês vão morrer nós somos fortes a gente dá conta deixa com nós e aí acontece isso então eles ficam no controle algo acontece que eles perdem boa parte dessa memória e eu acho que assim talvez tenha sido proposital da Wizards na coleção a gente não sabe muito o que aconteceu não sabe de onde veio essa galera não sabe como é que foi a guerra por onde os demônios foram por que os anjos estavam aprisionados vários detalhes da história a gente não sabe mas isso é interessante porque os personagens não sabem mesmo que os líderes das famílias estivessem vivos na época que essa guerra aconteceu eles tem alguma coisa uma magia alguma coisa que dá uma travada na mente deles e eles não conseguem lembrar tanto que o Xander ele é obcecado por esse passado da velha capena porque ele quer se lembrar de quem ele era ele não consegue ter essa dimensão então eu acho que isso foi colocado meio que de propósito a gente ficar meio no escuro porque os personagens também estão e tudo que se tem são teorias perfeito e aí a gente tem um momento que é o momento atual que é o momento que se passa a coleção onde a nossa querida Elspeth que pelo amor de Deus está vivendo aí uma vida louca é nada precisava né mata mata Deus é morta por Deus foge do 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 submundo e aí vai para a pela sugestão né do Ajani que conta para ela que a casa dela era ali em Nova Capena vai parar lá para investigar sobre a sua vida né e aí tem vários momentos vários detalhes muito bacanas novamente vale muito a pena ouvir os capítulos episódios que tem lá no canal do formato for fun e nessas brincadeiras todas aí ela vai desvendando um pouco desse mistério né que ela encontra uma figura que acho que é principal ali para resolver algumas coisinhas né para liberar algumas chaves de mapa de missões ali que é a Geada né que no fim das contas descobrem que é um anjo a Geada também é outro mistério a gente não sabe porque diabos ela é um anjo que está acordado né porque ela está existindo ali né sim a gente sabe que os anjos são seres de pura mana que eles morrem e ficam voltando assim como os demônios né por isso que em Estrade a gente tinha Câmara Infernal né para prender eles parar de ressuscitar é possível que a Geada simplesmente seja alguma essência de anjo que morreu e voltou uma quase reencarnação aí e aí ela se vê perdida sozinha ela não consegue ter essa questão de ter uma família e tal e acaba indo parar lá nos cabaretes que vai daí dar o plot mais moderno do conflito que é o que essa briga pelo reilo sim eles sabem que esse reilo está acabando é uma fonte finita os cabaretes tendo ela ficam de boas porque ela consegue criar eles não conseguem eles nem entendem que ela é um anjo mas eles sabem que ela pode criar e aí a guerra em torno desse reilo né até fazendo uma referência à lei seca dos anos 20 que teve nos Estados Unidos porque essa incrivelmente talvez seja a primeira coleção que trata de história dos Estados Unidos sendo que o Magic é um jogo americano então eles já tinham falado de vários lugares do mundo mas nunca sobre si próprios né e aí esse é o plot onde se desenvolve no meio disso está o Obnixlis que a gente não sabe exatamente o que ele quer ali ainda ele está lá então ele aproveita pelo que assim a gente consegue perceber na coleção o Obnixlis ele chega naquele plano percebe que tem demônios no poder então né teoria minha ele talvez ele percebeu que as pessoas não estranhariam ao fato de servir a um demônio porque elas já fazem isso né então ele conseguiria crescer sua influência ali e ele vê que é um plano que está à beira do colapso e ele vai explorar isso para tomar o poder né então basicamente a presença do Obnixlis é para isso ele está ali em tese em tese né não tem um grande plot por trás disso né não ele era um conquistador no mundo dele ele tenta ser um conquistador novamente nesse novo mundo né legal legal e aí no fim desse plot todo né a a a a Elspeth também encontra Vivian né que bem também só para contextualizar a Vivian foi parar no Nova Capena por acaso sem muito objetivo também assim o que que eles usam de desculpa para linkar ela com o plano que ela vem de um mundo onde também existia essa união entre natureza e tecnologia que a gente sabe que foi destruído pelo Nicobolas então ela tenta se sentir em casa em Capena não estava conseguindo e acaba sendo encontrada por uma figurinha né bem conhecida hoje em dia de todos nós que é o Tezeret que daí sim vai levar ela a encontrar talvez uma das figuras mais surpreendentes de estar no plano que é Ura Braski né que é Ura Braski sim é a presença ali inesperada e que traz abre um todo um leque né de histórias pra gente né porque até o que que a gente tinha assim já entrando né nessa questão de Firex que é um dos pontos principais da história de Capena Vorenkler que estava lá em Kaldheim e daí de lá ele volta para a nova né para a nova Firex e sabe que ele estava meio que trabalhando com a Elex ali de alguma forma o Ding Taxas em Kamigawa também estava ele tem as suas desavenças com a Elex eles tem uma disputa política ali mas eles não são inimigos de fato sim Ura Braski se coloca literalmente como um antagonista da Elex Nord sim ele dá a entender que ele ele assim é importante que as pessoas entendam que o Ura Braski não é bonzinho não é um herói tá longe disso bem longe disso a única questão é que ele quer ter liberdade para fazer o rolê dele e Deus sem ninguém preencher o saco e aí a Elex não aceitava isso ela queria né que todos se curvassem a ela e ele não estava afim e é por isso que desde o início ele é uma espécie de párea dentro da sociedade nova de nova Fire X aí mais uma vez teoria minha o Tezeret está trabalhando para os Fire X mas ele deve estar amarrado a eles de alguma forma deve ter alguma coisa que impede ele de sozinho se livrar daquilo ali então ele deve estar enxergando no Ura Braski uma forma de ele se livrar desse domínio que os Fire X estão tendo sobre ele que o Tezeret também tem um cara que não é herói é o Tezeret sim nova Capena deu uma uma mudada assim um pouco no talvez no andar do personagem não sei se você vai concordar comigo né porque assim em Kamigawa aparece o Tezeret vilãozão boladão querendo zaralhar ali com a vida dos outros tanto que zaralha com a vida da 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 Tamiu né ele é o responsável direto pela forexenização dela né porque ele que leva ela pra lá então mas em Nova Capena ele tá ali é mas em Nova Capena ele tá ali chamando a Vivian pra meio que ajudar ele ou pra mostrar uma verdade que ela não conhece eles por eles dois por serem iguais né como Planeswalkers podem trabalhar junto pra algo maior ali né e aí fica tipo num ponto assim onde ué que que esse cara esse vilãozão que a gente sabe que é vilãozão é que que ele tá tramando o que que tá por trás disso ainda é uma incógnita né é eu acho ainda que assim ele deve estar de rabo preso tá querendo soltar esse rabo de alguma forma né e e eu acho que a forma como ele foi escrito aqui em Capena é justamente a visão que a Wizards pensa que tipo assim como a Vivian viria esse personagem é essa visão que passa pra gente como alguém que não é digno de confiança mas que aparentemente tá trabalhando de uma maneira correta né tá fazendo algo que é aparentemente minimamente legal e que né ele ele e o Urabras que se colocam como os defensores da liberdade eles querem iniciar uma revolução em Nova Aparex isso é muito louco o Urabras que eu consigo compreender mais do que o próprio Tezeret porque o Tezeret não é flor a ser cheirada tá ele com certeza tem alguma coisa ali que ele tá ou ele vai querer dominar o poder de Ferex pra ele ou ele assim ó tem uma parada no final de Caldheim a gente viu lá que o Thibaut tava trabalhando pro Aurinclex porque tinham injetado alguma coisa nele né talvez num descurdo do Tezeret tenham injetado nele também ele deve tá só fazendo isso pra conseguir a cura ou se livrar do que quer que seja né porque ainda mais e dá pra ver que quando o Tezeret ele vê a Tamia ou Ferexianizada ele não fica nem um pouco a vontade ele fala assim caraca irmão isso aí pode ser eu daqui a pouco né eu não quero virar um abraço tempo e nessa ele ele deve tá tentando ele tá trabalhando como agente duplo né então mas é bem assim eu achei uma decisão bem legal assim porque poderia ser qualquer um né que tivesse do lado do Urabrasco de alguma forma né podia ser até o Cote né que o Cote sumiu né o Cote tá lá até hoje lutando lá coitado tá lá lutando com o Ferexian até agora só Deus sabe né poderia ser qualquer um e não botaram justamente o Tezeret eles apresentam o Tezeret em uma das suas piores formas em Kamigawa e na coleção seguinte ele já tá com uma faceta completamente diferente né interessante até a escolha que eles fizeram e aí pra gente começar a linkar também pro próximo pra próxima coleção o final dessa dessa história né de Kamigawa de Kamigawa de Capena é basicamente ali um embate meio que um embate entre a Elspeth e o Obnixis né com a Geada meio que ativando ali um poder Power Ranger e ligando de volta os anjos trazendo de volta os anjos pro plano é isso mais ou menos né é ela tem uma cadeia de eventos que faz ela ir parar lá numa das catedrais que ainda existia em Capena né e lá ela meio que sente alguma coisa que faz com que ela consiga acessar esses poderes né e aí na coleção isso que eu achei interessante até né no começo eu achei ruim que eles fizeram isso eu achei estranho mas depois eu entendi eu acho que eles só fizeram da maneira errada mas a ideia foi boa que foi eles guardar um pouco de história pras cartas né porque tipo assim beleza a gente leu tudo mas ainda vinham surpresas nas cartas no começo começou com aquele estranhamento a gente achou que mais uma vez né a Wizard tinha feito cagada e não tinha feito as duas equipes né das cartas da história conversar depois foi ficando mais claro que não foi algo proposital né então ela consegue ativar aquilo e aquela magia começa a quebrar aquelas estátuas e libertar os anjos e logo a gente vê que os anjos começam né a ser envolvidos ali no no dia a dia das famílias que a gente vai ver anjos nos obscura a gente vai ver anjos nos mediadores né a gente vê que eles acabam se integrando e alguns não né alguns ficam mais neutros e aí com isso o Obnix acaba tomando aquele golpe a Elspeth ganha de presente aquela espada nova né e aí ela consegue ferir ele gravemente e ele mete o pé né vai embora não sabemos se não morreu em tela ele está vivo né e aí assim que termina esse primeiro grande plot né a intenção do Obnix era matar todos os líderes de família e ele se tornar o supremo governante consegue matar o Xander até onde a gente sabe feriu gravemente o Yetmir né dos cabarete e os outros três a gente não sabe né aparentemente Rafini Falco e Zia Tora conseguem escapar das maquinações dele né e aí a gente vê que assim tem algumas coisas já colocadas nas cartas e naquele 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 artigo das lendas que dão algumas dicas de o que pode vir pra frente por exemplo a Jeannie se o Yetmir morrer a Jeannie aquela que faz token de gato cachorro poderia se tornar a nova líder né o Anhello né que é o o Anhello né do Commander dos Maestros já ele ele literalmente se torna o novo líder então a gente vê que tem algumas coisas assim aquela Jaxis que é aquela monorred a boxeadora ela diz ali na lore dela que ela tá crescendo em fama e que ela não gosta desse domínio dos demônios então ela é alguém poderoso o suficiente pra talvez vir a contestar o poder da Zia Tora né lá na caudaia então talvez se a gente voltar pra Capena no futuro a gente tenha novos líderes de família ali né alguns já é bem óbvio outros nem tanto né então assim isso é o que temos pra Capena né e daí depois é teorias pra Dominário no final a Elspeth chega a falar que ia pra Dominário ou ela fala tipo mostra ela indo pra lá ela vai né pra Dominário no final né é ela aceita né a dica da Vivian né porque a Vivian sabia na realidade sim a Elspeth já tinha encontrado a Jane em Dominário né ele conta pra ela ali e aí ela e a Vivian acabam tendo bastante contato né foi meio chato assim que eles não mostraram a Elspeth encontrando o Ura Bratz na lore mas dá a entender que ela sabe sobre a criatura né e aí ela fica com os pés atrás mas resolve levar toda essa informação de volta pro Ajane contar pra ele porque o Ajane é assim algumas coisas que aconteceram antes né no final da Guerra da Centelha a gente tem o Carne indo atrás do Silex Golgotiano porque ele tava afim de meter uma bomba atômica em Nova Firex né o Tefere e o Ajane seguem com ele né eles se tornam meio que esse grupo que vai adiante levando essa ideia então a gente vê que o Tefere faz uma pontinha ali em Estrade e o Ajane aparece agora colocado dessa maneira só na história então dá a entender que eles tão fazendo algum tipo de preparação tão fazendo alguma coisa ali né contra a Nova Firex então essa informação que o Spef consegue né a questão desse Halo né volta pro Ajane em Dominária e pode se tornar um ponto importante no futuro porque beleza ah os anjos de ali de Nova Capena sabiam fazer Halo mas nada impede que ainda é querendo ou não aquilo ali ainda é magia angelical Dominária tem anjo pra caralho então nada impede que talvez os anjos de Dominária a Lyra né o pessoal ali que sobrou da Igreja de Serra possa tentar reproduzir aquilo e aí talvez a gente tenha né algo que vai servir aí de potencializador pra lutar contra os ferexianos que no mano a mano são muito mais poderosos que as criaturas mortais comuns né sim então pode ser agora onde tá indo né é e esse nome Dominária Unite né United o time de futebol é isso isso te isso te traz alguma já alguma ideia do que pode ser o grande plot você acha que a gente já tem agora em Dominária já o princípio de guerra com com os ferexianos porque a gente na última vez que teve em Dominária não foi há muito tempo atrás né foi o próprio plano Dominária é a gente teve lá o fim ali tipo do da história meio que da Liliana enfrentando seus demônios usando né os Planeswalkers ali pra ajudar ela a se livrar do pacto a gente não pelo que eu me lembro a gente não chegou nem a passar nada perto de falar sobre ferexianos naquela época né não realmente você acha que a gente já vai ter alguma coisa assim esse nome já diz algo que sim realmente de já ter uma grande guerra ou você ainda acha que Dominária United vem pra pra apresentar mais alguma coisa ou de repente ligar né esse filme eu acho que a gente vai ter mas que talvez ainda seja um evento menor eu acho que o grande evento contra a Fire X vai ser ano que vem que o Magic faz 30 anos né mas é aquela história que a gente já falou outras vezes né se Dominária tá United tem que tá United contra alguma coisa a gente tinha alguns perigos em Dominária a Kabbala que foi finalizada aparentemente naquela Dominária mais recente os Fracteos né que é uma raça alienígena que pode se multiplicar a ponto de se tornar um grande problema e que o Rosewater ele falou que na época em Dominária eles não botaram Fracteos porque eles falam assim a gente já tinha muita coisa pra botar colocar eles ali só por botar seria gastar espaço e a gente quer dar um tratamento especial pra essa tribo que é tão tão popular né então talvez poderia ser um problema ligado aos Fracteos né que fosse ameaçador o suficiente pra fazer as raças de Dominária se unirem naquela única imagem promocional que a gente tem a gente tem ali tritões elfos humanos tem uma galera diferente ali mas o mais provável como a gente já tá se encaminhando sejam Firexianos porque hoje o jogador de Magic novo que entrou de 2010 pra cá não viu Firexiano isso é coisa muito antiga 2010 até pega ali nova Firex mas é um outro esquema um outro tipo de Firexiano então não se tem a ideia do terror que era Firex do problema do medo né da representação de algo maligno que eles traziam né a gente não tem mais um grande inimigo os Eldrazi estão resolvidos a princípio até que eles queiram usar de novo tá resolvido o Nicobola tá resolvido só pra eles e nessa história o Tezeret ele fala num momento que ele fala assim estou cansado por usar a ponte planar por ficar carregando pretores e tropas ele fala a palavra tropas né então é possível que ele esteja colocando exércitos em algum lugar poderia ser dominário e aí se a gente for tentar pensar assim ah talvez eles queiram ficar apresentando os pretores né a Sheodred poderia caso se confirme que ela esteja viva a Sheodred conhecida por trazer criatura do cemitério pro campo talvez ela esteja em dominário com a missão de ressuscitar o Yolgmoth de alguma forma né ou então de talvez recuperar a essência dele o poder dele pra ser usado lá em Nova Tareza né não ressuscitar ele propriamente mas esse poder que tá lá ainda né em Urborg poderia ser retirado talvez né e levado pra Nova Fire X e ele sabendo né que ia ter uma resistência leva um exército junto com ela né talvez ela queira ir pra se redimir porque ela também não é muito bem quista pela E-Lash mas ainda é melhorzinha ali então assim são as teorias que eu tenho assim de talvez a gente ter um primeiro embate contra a Fire X e talvez a gente ter um ponto de vitória porque né a Wizards ela trabalha assim vitória derrota vitória derrota do pessoal do bem entre aspas né Camigal a gente teve uma vitória com um gosto amarguíssimo que foi a Tamiya né então a gente vê que essas coisas elas vão trabalhando dessa forma então seria uma possibilidade e aí quando a gente chegar a ver ali os firexianos e ver esse medo a gente segue pra Guerra dos Irmãos né pra mostrar ó você aí começou a jogar na arena você não sabe o que é firexiano a gente vai te mostrar o firexiano raiz agora daí a gente cai na Guerra dos Irmãos né com aqueles firexianos bem antigos né cara é isso tô deslumbrando assim e aí eu acho que ano que vem o bagulho vai ser louco tá eu acho que a gente vai ter evento em mais de uma coleção Guerra contra Firexia a minha eu tô achando né que eles devem replicar a ponte planar e fazer uma invasão em vários planos ao mesmo tempo caraca e daí os planos vão conseguir resistir e fazer o contrário eles invadirem Firexia agora de alguma forma então eu acho que a gente vai ter algum evento aí envolvendo inúmeros planos sim ou assim né seres orgânicos não podem viajar pela ponte planar então talvez os firexianos atravessem sejam né derrotados consigam manter ali uma resistência e os planinautas vão pra nova Firexia ajudar o que sobrou de Mihano e a e a a revolução do Ura Brás que lá derrotar a Elesh lá na casa deles daí a Elesh é a única que eu acho que ela não vai aparecer em coleção nenhuma eu acho que ela vai ficar lá governando até até chegarem nela isso é porque tem que ficar alguém tomando conta da casa e ela é a grande rainha concordo então eu acho que ela só aparece quando voltarem mesmo e só pra né só pra gente fazer um né também um exercício aqui de futurologia é será que a Wizards vai ter coragem de fazer uma Elesh Norn melhor do que a Elesh Norn que a gente tem hoje porque assim convenhamos né a galera do Commander aí deve porra eu inclusive peguei a minha Elesh Norn há pouco tempo na troca com o amigo um grande beijo pro meu amigo Corvac a gente fez umas troquinhas eu nunca tive um pretor foi minha primeira pretora Elesh Norn e é uma carta muito boa né cara a galera do Commander aí acho que a grande parte do nosso público joga Commander e gosta imagina porque assim pô é um a gente tá caminhando pra um grande plot né então assim vai ser muito broxante se essa história toda chegar num ápice e isso não se não se refletir também na nas coleções nas cartas no power level né das cartas será que você acha que a Wizards tem coragem de fazer uma Elesh Norn melhor do que a antiga é que assim o melhor é discutível né por exemplo os dois Voruncleks são bons mas cada um tem uma utilidade diferente né os ojing táxis também né e até o Urabras que já comprei o meu eu gostei muito a galera ainda não tá enxergando o poder dele a galera tá tá tipo subestimando o Urabras que veio forte nossa achei sensacional também já garantiu o meu Urabras então a Elesh deve só que assim eu acho que talvez possa rolar uma decepção talvez a Elesh sendo essa governante completa talvez ela não venha monowhite né eita então talvez quem esteja esperando possa se decepcionar um pouco né mas talvez não talvez eles eles mantenham o ciclo e façam ela monowhite de uma vez vamos ver cara eu acho que sim agora o que que esse melhor vai significar por exemplo poderia ser custar menos que ela custa 7 hoje em dia né ela podia custar ali um 4, 5 dar mais um pros teus e menos um pra galera e no teu turno você bota token de sei lá de qualquer coisa frexiana então ela além de fortalecer vai enchendo o campo ao invés de fortalecer muito e nerfar muito ela fortalece menos nerfa menos mas bota uns token sei lá e entra antes né é interessante então teria possibilidades aí agora pra gente fechar duas perguntas né a primeira é do que você viu de Camigal aí você é é imaginou que teríamos em Nova Capena ou pelo menos a continuidade do né o segmento da história é foi atingiu as suas expectativas ou foi muito diferente do que você imaginava você surpreendeu e e o que que você achou como 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 um todo assim a a a história de Nova Capena eu fui positivamente surpreendido que a pena pra esse ano era a coleção que eu tava menos hypado desde o ano do ano passado que a gente viu ali o anúncio né era a coleção que eu tava menos esperando assim né então quando vem assim a história ela tá bem amarrada né a gente vê que as famílias elas têm um plot legal que eles não fizeram uma simples glamourização da máfia né eles fizeram as coisinhas bem certas né de uma maneira bem bacana e o plot do Urabraski colocado ali que eu não tava esperando ele já vinha agora né logo depois de Jing Taxes e ele trazer essa nova cara a ideia deles trabalhar essa questão da USPF de ela ser uma personagem realmente legal finalmente temos Ploninauta Branco de novo né porque o Basri Cat não colou né Basri Cat nem lembrava eu achei ele da hora mas eles fizeram ele parecido demais com o Gideon o Cavaleiro é uma armadura e tal não deu certo o Teio é um garoto né e ele é muito defensivo ele não serve pra maioria das coleções então a USPF sempre foi ali né um Ploninauta Branco importante beleza temos Ploninauta Branco de novo agora né eu achei que eu gostei tanto da parte da história interna de Capena os conflitos a sociedade a maneira como tá construída a Capena e eu achei legal assim que é perceptível nas cartas que não é todo mundo das famílias em Ravinica eu sinto isso tipo parece que todo mundo faz parte de uma guilda sim sendo que fala assim que as guildas são uma minoria e a gente tem milhões de pessoas em Ravinica que não são então essa ideia da pessoa comum estar representada em Capena me atraiu bastante achei bem legal né e esse link que tá sendo feito né pô finalzinho de guerra daí passa por Calderheim pulamos em Strade chegamos em Camigal agora Capena tudo indica que Dominária continua né é legal porque a gente tava precisando desse grande plot que desde Guerra da Centelha as coisas estavam meio soltas ah teve Eldraine ah teve Coria né Zêndico tudo meio pipocado próprio a Innistrad tá ali meio que num universo próprio né então tava meio largado e agora a gente tem poxa tá encaminhando né tudo bem a Wizards arriscar às vezes né claro dá uma desviada legal mas é importante a gente saber que não beleza apesar de a gente tem esse fio condutor né então Capena pra mim superou as expectativas é uma coleção que eu não tava dando nada e eu saí gostando muito assim do que eu vi até agora concordo tô contigo nessa tô contigo nessa fiquei hypadíssimo pra Kamigawa pra Kamigawa pra mim a coleção entregou a Lori veio dando essa essa vontadezinha de saber mais e Capena veio sem muita expectativa e entregou aquilo que a gente não esperava e foi foi muito bom né agora é eu não sei você mas agora a barra da expectativa ficou elevada né porque Dominária e o Knight é o nome como a gente já falou muito sugestivo é o meu plano favorito você até citou aí dos Fractors eu apesar de ser um apaixonado é minha tribo favorita eu não espero que os Fractors voltem tão cedo assim principalmente na história principal né mas tipo tirando farexendo o que que teria de uma não eu acho que tudo pode acontecer não eu acho que tudo pode acontecer eu só não eu só não crio essa expectativa tá ligado tipo só não espero que eles apareçam se aparecerem eu vou ficar surpreso agora também eu tenho outra coisa não sei se você concorda mas sim é porque eu sou fã pra caramba mas se aparecer cara eu quero que tenha uma história legal sabe quero que esteja à altura do que eu me lembro das histórias de sei lá décadas atrás entendeu então assim é é que os Fractors eles sempre foram muito usados né eles eles sempre foram meio que ferramenta na mão de alguns lá em Raph lá pelos evincares e tal né e depois em outros lugares também então pra eles ter uma importância teria que ter assim sei lá uma super nova rainha que conseguiu criar uma mente estratégica que resolve dominar o plano inteiro e tal e a galera tem que se unir contra isso né mas eu às vezes penso assim cara se eles meterem fracos no meio de todo esse rolê de Fire X meio que sem do nada talvez pode ter meio que um balde de água fria é eu concordo eu concordo pode deixar pra frente é que dominar assim vai vir na vaga meio que de core 7 e assim o pessoal fala pô mas dominar bicho dominar é tribo vai vir elfo pra caralho vai vir tritão vai vir goblin vai vir humano então nós que é comandeiro tribalzeiro a gente não tem como não gostar de dominar né sim demais então vamos ver vamos ver mas eu acho que ainda acho que é Fire X eu acho que eles estão querendo estabelecer Fire X como uma tribo como uma raça propriamente dita pro termo Fire X não foi a toa eles estão preparando isso já bastante tempo então eu ainda chuto que vem a Fire X pela frente e eu assim eu não tô hypado pro dominário eu tô bem curioso tô bem curioso bem curioso tô mais curioso do que eu tava pra Capena mas daí Capena bateu essa expectativa dominária como eu já tô um pouco mais curioso existe a chance da decepção tomara que não Wizards por favor por favor Wizards não te decepcione enfim cara muito obrigado aí pelo tempo muito obrigado pelo bate-papo lembrando novamente rapaziada quiser ver as histórias com detalhes se vocês não viram ainda sabe eu recomendo especialmente a de Kamigawa e a de Nova Capena porque são esses dois planos desse ano essas duas coleções desse ano que você vai poder tá ligado tá ligada aí certinho tudo que tá acontecendo no Magic agora e já se preparar pro que vai vir pela frente principalmente pelo que o Rafa falou ano que vem eu acho que tem muita coisa boa guardada pra gente que é fã de Magic né Rafa é aniversário né 30 anos eles com certeza estão guardando coisa pesada pro ano que vem tomara tomara enfim é isso não esqueçam obviamente se vocês chegaram até aqui gostaram desse bate-papo aqui se inscrever aqui no canal se não são inscritos se inscrever lá no canal do Rafa também se não são inscritos lá vou deixar os links aí pra vocês deixa o likezão se tem alguma dúvida né de história qualquer coisa deixa nos comentários a gente troca uma ideia se tem alguma sugestão também deixa aí e principalmente o que vocês acham que vai ser daqui pra frente nessa guerra nessa história toda o que vocês acham que vai vir em Dominário Knight o que vocês acham que vai acontecer nesse plot aí dos Frexianos deixa nos comentários pra gente debater beleza é isso Rafa brigadão tamo junto vamos ficando por aqui até a próxima valeu